São Jedi com tentáculos Pfff, às vezes Vou fazer um shot Martin e Luther King Tenho modus operandi Mas não digo para não gastar o latim Sento o vapor que paira por aqui Mas base tem mais uma vez Sento o pavor Maior que um dinossauro Em bicos de pés Com mais TNT Com os feats do flash Fiei, whisky jazz Parti a garrafa Rapotei o vinho e pés Devia ter o rótulo de Rottweiler Rock duro a morder a rótula Arrancá-la e cuspí-la Rock duro, terramoto Ave Maria Magdalena Cristo é travesti Ave Maria Mãe da Lena Pisadeiro para rappers um problema Sou NGA da Forca Suprema Sem barro na parede eu colo antes A capa do CD no meu super alter ego Sem capa nem colange Não me contendo com quase Mas estou quase contendo com base Nestas dicas Sou forte com palavras e resumo numa frase Quem tem boca vai a Roma E eu quero ir em primeira classe Col circe Gila O que é o canal Fil inverso E eu quero ir em primeira classe Minha Recompany Conversou Daniel Mãe ыт KL ubiquit Tele funz- Claire Biè Transcrição e Legendas Pedro Negri